SCA afiliou-se O que você tem no momento com esta triste moça? Porque o cara te liga. a cada um o 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 Eu não vou comer, não vou comer. Você vai comer, você vai comer? Você vai comer? O meu pai... Aqui... Aqui... A Cachiquelia com as flores de Yairuramaquilla A Cachiquelia com as flores de Yairuramaquilla